Música Mais segurança na hora de comprar o berço das crianças. As lojas só podem comercializar berços com a certificação do Inmetro, um instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia. Entre as exigências do selo estão rodinhos com travas de segurança e berços com bordas arredondadas para os recém-nascidos. Veja agora na reportagem da redação da NBR. Música Na hora de montar o quarto do bebê, seja menino ou menina, não faltam opções. Mas a beleza dos quartos não pode ser o mais importante. A segurança é o que deve vir em primeiro lugar. Música E para ajudar o consumidor, desde o fim de junho, é obrigatório que os berços vendidos tenham o selo de certificação do Inmetro. A certificação garante que os berços tenham itens de segurança como bordas arredondadas, superfícies internas livres de etiquetas e rótulos colados, laterais móveis com travas, que facilitam a retirada e colocação do bebê, colchões com até 12 centímetros de espessura para evitar riscos de sufocamento. Música Esta loja em Brasília já vende os berços certificados. As rodinhas, nesse caso, são quatro, duas pelo menos tem que ter a travinha, né? Isso aqui é uma travinha, ó, para o berço não se movimentar. E outra coisa, se a pintura do berço, é bom perguntar sempre, né? E certificar se a pintura do berço é a tóxica. Música Os fabricantes tiveram um prazo de um ano e meio para se adequarem às novas regras e os comerciantes, três anos. A partir de agora, só podem ser vendidos berços que tenham o selo do Inmetro. Mais segurança para as crianças e tranquilidade para os pais. Música Como Maria Tereza, mãe de Bernardo, de três anos e meio, e Luísa, de quatro meses, o berço do filho mais velho agora é usado pela caçula. A mãe conta que agora tem mais consciência sobre a necessidade do berço atender aos padrões de segurança. Música Até pela inexperiência no primeiro filho, a gente nem focou tanto nessa questão da segurança, né? Mas agora, com certeza, assim, por exemplo, se eu tiver um próximo filho, aí sim, a gente vai procurar comprar um berço que tenha uma certificação, tudo direitinho. Tem que ficar preocupado com isso. Com certeza, segurança em primeiro lugar, né? Com certeza, segurança em primeiro lugar. E aí